Música 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 Tem cabeça pra repente Nunca se entende direta Sou criado na sapeca Ribeirão de poucas águas Eu bato a boca ele seca Com vinte anos de lagoa Não vou perder pra perereca Segundo a bandeira e caixa Deixa eu ajeitar minha boneca Eu vou iniciar a rima Por aqui vou iniciar Deixa eu cantar meus calangos Como eu gosto de trovão É três coisas nesse mundo Que me fazem admirar É nossa pitaca chimo Mulher feia namorar E quem não aguenta É mandinga dengo Não arrasta pra tuar Que eu tenho peito de buracha Quanto mais puça mais dá Tapado ronca na serra É sinal de temporar Agora eu vou tocar na rima Coloco pra derreter Come banana macaco Chupacá na guaxine Que as pernas no morro desce Por que não pode subir Traíra de passo fundo Já virou tamborite Quem leva a mão na boca de pague Leva ferrão de mandir Criança novo baba Por que não sabe cuspir O cão novo rusta Por que não sabe latir Na presa do javali Já tive canarubão Meus coleiros do Ituí A fome é difícil levantar Mas é fácil pra cair Vai chegando no sabato Com a rodada em bolsas Vai trocando balandamente Eu vou fazer a minha rima Por que eu sou inteligente Na arte de palhaço Farolfinho tão competente Cê já contou na roda do pagode Tão toda malandamente Eu vou fazer a minha rima Porque eu sou inteligente Eu sou Quem vem ganhando pro céu Viva a fase gloriosa O reino da eternidade Homem das mãos poderosa Que a cada dia nos dá As funções milagrosas Peço ao pai que eu se roubo onde coia Luta forte e não se abana Se o céu me conceda a riba ju Que eu possa modificá-la Mas se faltar inspiração Entenda a trameleca O que eu faço pra encontrá-la Voando a cascata da rima Onde a poesia exala Eu chegava nessa fonte A minha voz não se cala Não tenho traje de rei Não tenho fama de gala Mas é com grande satisfação lendo forró Com farofinha que hoje é que fala Tem gente que pode ter sorte O dono da festa Usa um trevo Uma ferradura Eu venho de coração puro E dentro da mente o acervo Jesus Cristo é o poderoso Meu irmão O que eu tenho a ele eu devo É ele que traz de presente O verso que eu escrevo Que eu tava esperando a senhora Dona Leia Para que chegasse esse mês Somente para rever Esse povo mais uma vez Poesia é meu trabalho Vocês todos são meus freguês Jesus me concedeu três coisas Dona Leia Para o brinquedo do cortês Talento Sabedoria E o currículo de mais três E o grupo do mandamento Escrindo por sua vez Terceiro quando eu pedi No grande momento ele fez É da plateia animada Eu só faço minha chegada Um aplauso de vocês Vai cobrado Deixa eu dar início ao meu brinquedo Agora eu vou dar início à minha brincadeira Farofinha do rastacouro Vai rolando de qualquer maneira Deixa eu mandar uma pressa apertada Deixa eu ver aqui As minhas amigas que vem Lá do Tomé Nogueira E vem aqui nas Palmeiras Pra assistir minha brincadeira Agora eu vou fazer minha rima Vou colocar pra derreter Que eu sou farofinha do rastacouro Fim totalmente pra vocês Oi Nessa festa de primeira Eu só vim agradecer A presença de cada um Que só vem a fortalecer A cultura da folhinha de reis Que não já pode aparecer Olha Aqui eu vou falar Pra vocês que estão me escutando Do ano eu faço um minuto Do minuto eu faço um ano E vai legando um bocado Que o farofinha tá chegando Pra mim fazer minha rima Fazer minha brincadeira E cadê a salva de pau Por 34 anos Aqui no encontro Aqui nas Palmeiras Opa Para quem não me conhece Sou farofinha falado Não é que eu tô pensando Não falando Me desculpa minha gente Que o palhaço tá gripado Minha gente Eu vou fazer minha rima Vou fazer pra derreter Cê tá vendo aquela estrela Que caminha atrás da lua Representa a minha alma Biscoiteiro Caminhando atrás da sua Agora eu vou fazer bonito Vou fazer pra derreter Agora Cê lembra aquela música rapaz Que o povo estava cantando Quando Deus te desenhou Ele estava namorando Mas veja bem Deus é perfeito Olha só Juliana Vê tudo aquilo que traça Ele foi de desenhar Biscoiteiro Sentado no banco e na praça A caneta escorregou Nasceu essa desgraça Vai quebra Vê meu pai eterno Jesus Cristo é campaneiro Sou farofa do rastacuero Oi fama no mundo inteiro Faísca no fogo e lenha Truvão no meio de janeiro Que eu tô muito satisfeito De tá no meio dos companheiros Mas ando, eu vou na mão do coelho Pra buscar mais um dinheiro Jesus Cristo é campaneiro Sou fanofia do resto da cor, pois sou fama do mundo inteiro Agora eu peço uma salva de palmas para a Márcia Sebastião Esse santo milheteiro que tinha vindo de outubro Com o apoio mais importante da atuação brasileira Vai quebrando, já é Eu sou fanofia falando, o palhaço número um Pra mim chegar brincando, no quarto de zum 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 Já vou pegar as pratinhas, aqui na fila do Dundu Traga, eu posso quebrar? Oba! Eu fui integrado em tomba, já vem no tomba de cá Farofia no palha de brinquedo, moleque bom pra desgamar Eu tô falando, meu verso arrimando, dentro do meu questionar E deixa eu pegar dois reais na sua mão Que você tá me dando, depois que eu voltar mais tarde Lá no Barçavá já tá escrito, né? Eu quero passar pra pagar, na verdade Ó, eu sou fanofia falando, busco meus ideais E dinheiro do brinquedo de palhaço Eu tô entrando nas capitais Deixa eu fazer o meu rio Aqui, ó Aqui eu sou doçora Deixa eu falar aqui pra irmã decidir o nome da senhora Eu vou pegar mais um real Ó aqui, discípulo celular, que se torna fumadora Eu queria te falar, de todo meu coração Você pode candidatar, que nós vou votar com você na próxima eleição Escolha o partido do Zé Roberto, que é o partido campeão Ó o tempo, chega pra cá, deixa eu pegar dois reais E na pomba sua mão, será que eu posso? Vai quebra, meu gente Deixa eu fazer a minha rima Devagar, devagarinho Sou igual o Martinho da Vila Devagar, devagarinho Deixa eu fazer a minha rima Do jeito que vai dando Que o bolso do tempo tá aqui me segurando Os cinco reais, garoto Que você me deu Te agradeço, muito obrigado Pra brincar com o farofinho Fazer peça, rimado E deixa eu pegar mais cinco real Aqui na mão do meu chegado Deixa eu fazer meu verso Não é por dia de espero Mas eu queria falar com você Você sabe o nome do Limoeiro, não é verdade? Lá derrota Mas pra cantar, via de mim Você tem que fazer um estudo Diz que a escola de que Deus deixou, minha senhora Perfeito de negra, ela acerta em surdo Que eu não quero dança em diz Farofinha do barulho Da próxima vez você estraga a nota Que as pratinhas eu pego tudo Vai levando Vem vai do meu pai eterno De Guagã eu sou ligeiro Pra defender essa cultura Do francônio brasileiro Obrigado pelas pratinhas, minha senhora Pratinhas também é dinheiro, tá certo? Vai levando E pro povo que tá presente Vendo a brincadeira minha O braço do palhaço é foda O nome dele é Farofinha Espera aí, minha prima Vou pegar Já vi tanta mais luz Agora eu vou fazer Bem rapidinha Ou vou pegar os dois reais na sua mão Então siga pra cá Você quer ver o palhaço dançar brasileirinho? É brasileiro aí, mas caramba Eu sou piaça original Não sou próprio do outro homem Sou Farofinha do Rastatouro Água corrida da fonte Oi gente, pra me dar essa brilheria Tem que seguir o nome do fonte Me vale, meu pai eterno Neto pis da campaneiro Pra me fazer meu brinquedo Eu rumo na terra Na cama e no terreiro E não dá pam parou O que vai ser? A criança vai pegar mais dois reais. A criança vai pegar mais dois reais. A criança vai pegar mais dois reais. Eu vou dar um salário de quatro pessoas. Não, 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 não. A prática. 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 Agora você pode dançar. Agora você pode dançar. Vai 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 dançar. Oh. Eu vou fazer agora. Porque a minha voz não cala. Pra mim brincar de paiacho. Primeiro eu faço escala. Quando eu cheguei brincando. O povo perdeu a fala. E deixa eu pegar dois reais aqui na lona minha amiga Lara. Vai quebrar. Se ele vai quebrar. Se ele vai quebrar. Ele vai fazer meu brinquedo. Eu faço a palma de outro homem. Acho que meu brinquedo tá acabando. Se eu volto o microfone eu cando. Deixa eu fazer, minha rima. Para o povo que tá escutando. Olha só. Infelizmente vou ter que terminar meu brinquedo, gente Felicidade pra todos Em 2017, felicidade Nesse ano que tá chegando Olha, gente, eu desejo de coração Feliz por 2017 Com bastante saúde e paz Na cada um da vida de vocês E obrigado, meu Certe Por ter vindo aqui e assistido minha folia de rei Agora a salva de palmas Fico por conta de vocês Eu vou terminar meu brinquedo Vou falar de um bom engano Que a minha fada vai pro fogo Mas tem que demorrer do ano Eu saí da minha casa, deixei minha mãe chorando Eu perguntei pra ela O que estava se ativando Ela disse, meu filho, meu coração tá sangrando Sua irmã foi embora Com uma manada de cigano Ela pode estar louca? Não sei o que está pensando Desejo para o povo presente Feliz 2017 E boa entrada de ano Se você ainda não conhece o poeta Ao farofim é que está falando E cadê a salva de palmas Que o palhaço tá se retirando Obrigado E mano, meu pai, é tempo que não veste Eu sou ligeiro Pra minha proteção, meu pai Se licença, eu peço primeiro O palhaço tá indo embora Ele é ruim não esquecer o dinheiro Ah, moleque Vai quebrar Olha só Olha aí Eu sei que o tempo já passou Eu tenho que ir embora Mas é muito dinheiro que tá caindo Agora tá vazio minha sacola Eu sei que o tempo acabou Mas eu posso ir embora Meu Deus do céu Aonde que eu vou? Tá todo mundo me chamando É só aparecer com o dinheiro pra mim Que eu já chego improvisando Tá com o dinofone lá O carro mudando E devagar eu vou chegando Dois reais na sua mão O palhaço vai pegando Olha, eu peço a Jesus Cristo por ele Que é poder te abençoar Na sua vida terrena Por onde você passar E ainda vou levar meu carro Que é poder te abençoar Com o meu corpo E se corta Cortando o fim do meu filho E ainda vou chegar lá E ainda vou chegar lá